Você não vai acreditar no que ele fez. Esse cara aqui se chama Carlos Rodrigues, e a sua foto viralizou na internet por sua grave deformidade no crânio. Mas Carlos não nasceu assim. Ele se envolveu em um grave acidente de carro, que fez com que sua caixa encefálica fosse achatada pela metade. Segundo o próprio Carlos, ele usou drogas e foi dirigir, e assim bateu o carro contra um poste. Porém, como ele não estava usando o cinto de segurança, ele acabou voando pela janela e caiu de cabeça no chão, o que fez com que ele ficasse assim. Mas lá em 2016, ele voltou a ficar famoso na internet, depois de ser preso lá na Flórida, acusado de tentativa de homicídio. Ele tinha 31 anos na época, e segundo a polícia, ele simplesmente resolveu colocar fogo no seu colchão dentro da sua casa. Mas como tinha outras duas pessoas dentro do local, Carlos foi acusado de tentativa de homicídio. E segundo a polícia, quando chegaram no local, o homem disse que teria tacado fogo na própria casa para poder construir uma nova. Como assim né véi?